As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando mais um programa Jesus Sempre na apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Hoje iremos analisar um texto do livro Luz Acima do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. O nome do texto é Inesperada Observação. Vamos então a ele. Assim que a fama de Jesus se espalhou fartamente, dizia-se em torno de Genizaré que o Messias jamais desprezava o ensejo de ensinar o bem através de todos os quadros da natureza. Ante as ondas revoltas comentava as paixões que devastam a criatura. Contemplando algum ninho com filhotes tenros, exaltava a sublimidade dos elos da família. A frente das flores campesinas louvava a tranquilidade e a segurança das coisas simples. Ouvindo o cântico das aves, reportava-se as harmonias do alto. Ocasião houve em que de uma semente de mostarda extraiu o glorioso símbolo para a fé. E de uma tarde fulgurante de pregação consoladora, encontrava inesquecíveis imagens do reino de Deus lembrando um trigal. Explanou sobre o amor celeste, recorrendo a uma dracma perdida. E surgiu um instante, ó surpresa divina, em que o Cristo subtrair a infortunada pecadora ao apedrejamento, usando palavras que lhe denunciavam a perfeita compreensão da justiça. Reconhecida e proclamada a sabedoria dele, porfiavam os discípulos em lhe arrancarem referências nobres e sábias palavras, por mais se revezassem na exposição de feridas e maldades humanas. Curiosos de apreender-lhe a conceituação da vida, O mestre demonstrava incessantes recursos na descoberta da melhor parte. Vejam, meus irmãos, aqui, nesta narrativa do irmão X, que Jesus logo, nas suas apresentações, nas suas palavras em torno do lago de Genezaré, despertou o interesse de um sem número de pessoas. As pessoas chamavam a atenção justamente com relação ao fato de que Jesus só falava na prática do bem. Para todas as situações, Jesus apresentava sempre uma resposta, uma orientação de amor, de compreensão, para com todas as pessoas, independente do que elas tivessem feito. E é muito interessante que os discípulos de Jesus, justamente com base no fato de que, para tudo, o mestre apresentava uma resposta, digamos assim, pacífica, benigna, de compreensão, eles ficavam escolhendo temas mais, assim, escabrosos para apresentarem ao mestre naquela assim, e se foi isso? Como é que nós vamos agir? E se for aquilo? Então, eles ficavam dando vários exemplos. E a resposta de Jesus era sempre a mesma, agir com paciência, com compreensão, colocando o amor à frente de todas as atitudes. Vejam como Jesus, desde sempre, não é? Foi o amor, não o amado. Jesus sempre, o nosso grande mestre, o nosso guia e modelo, nos ensinando desde a sua primeira, digamos assim, desde a primeira vez que se apresentou entre nós, não é? Há mais de dois mil anos atrás, a sermos pacíficos e amorosos uns com os outros. Naquela época, na época de Jesus, qualquer pregador chamava atenção pública, e não foi diferente comigo, Rabi. Jesus, que é o educador por excelência, utilizou os da mãe natureza para poder exemplificar os seus ensinamentos. Nesse texto do nosso querido Humberto de Campos, a gente observa que o Espírito Amigo fala de Jesus quando Jesus pegava aqueles recursos que Deus Pai Misericordioso nos oferta, nos oferece. A pedra, a moeda, o trigo, o grão de mostarda, ou seja, são elementos que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E para fazer com que a analogia ficasse mais próxima à vida de todos, os elementos, esses elementos que nos cercam e que estão o tempo inteiro ao nosso lado, que é a da mãe natureza, exemplificava com as suas máximas aquilo que Jesus gostaria que eles entendessem, que era a orientação de como bem proceder. O seu ensino moral, as suas pregações, aquilo como a nossa companheira Silvia acabou de falar, que nós necessitamos para a nossa melhoria interna, a nossa elevação espiritual. E quando cada um deles tinha qualquer questionamento, qualquer dúvida, chegavam para o mestre e perguntavam, e nessa situação, como vamos agir? E na outra, o que é muito pertinente, por quê? Todo aprendiz, ou seja, todo discípulo, ele precisa de uma orientação, e o mestre jamais se furtou a isso. É interessante, né, Cosme, porque normalmente, hoje inclusive eu tive a oportunidade conversando com uma amiga que estava vivendo uma situação um pouco problemática, e aí ela me questionou, ah, o que eu faço nessa situação e nessa, não sei o quê? E aí eu falei justamente, lembrando, inclusive, de um programa que nós apresentamos anteriormente, em que Jesus, em todas as situações, dizia, vamos aplicar o amor, vamos orar por essa pessoa. Se a pessoa está no nosso caminho, de repente nos causando algum tipo de aborrecimento, de constrangimento, nos causando algum tipo de problema, nós não devemos responder no mesmo tom, né? Nós não devemos entrar na mesma sintonia, menos feliz deste companheiro, ao contrário, né? Devemos aplicar a terapia do amor, porque com o amor, o amor vence, né? Todas as barreiras. Não há aquela pessoa que esteja com uma posição de animosidade com relação a você, que não fique assim, de repente, desarmada quando você responde com o amor. Então o amor deve ser sempre a nossa resposta para todas as situações difíceis, não é? Essa é a recomendação de Jesus e é assim que nós devemos proceder, já que somos, não é? Discípulos do Mestre Amado. Então vamos continuar. Como ninguém sabia advogar a causa dos infelizes e identificar atenuantes para as faltas alheias, guardado o respeito que sempre consagrou a ordem, assim era Jesus. Guerreava abertamente o mal e chicoteava o pecado. Entretanto, estava pronto invariavelmente ao socorro e amparo das vítimas. Se vivia de pé contra os monstros da perversidade, da ignorância, nunca foi observado sem compaixão para com os desventurados e falidos da sorte. Jesus levantava e animava sempre, estimulava as qualidades superiores sem descanso. Surpreendia ângulos iluminados nas figuras aparentemente trevosas. Observe basicamente esta última frase do Irmão X, que Jesus estimulava as qualidades superiores sem descanso. E surpreendia ângulos iluminados nas figuras aparentemente trevosas. Exatamente. Olha o amor de Jesus. A benevolência de Jesus. Ele observava as pessoas, e mesmo naquelas que apresentassem ainda, muito envoltas em trevas, em atitudes menos felizes, ele buscava identificar o que havia de bom em cada uma delas. E ressaltar o lado bom de todas as pessoas. Porque todo mundo tem um lado bom. O problema é que nós, nossa maneira de ser, nós sempre observamos as coisas ruins. E absolutamente ignoramos o que de bom aquela pessoa tem. É isso que nós temos que mudar. Nós temos que observar. Todas as vezes que nós nos depararmos com alguém tendo algum tipo de atitude menos feliz, sobretudo para conosco, nós temos que ver. Mas o que essa pessoa tem de bom? Porque com certeza tem. Mesmo aquela pessoa assim, mais, digamos assim, mais grosseira, não é? Mais ainda com atitudes menos felizes para com todos, ela tem alguma coisa que ela faz de bom. Ela tem algum sentimento de bom dentro dela. Às vezes você vê pessoas assim, muito voltadas, né? Que não tem amor nenhum pelo seu semelhante humano, mas que devotam um amor enorme para um animalzinho. Ou devotam um amor enorme pelas plantas, pela natureza, pelo que for. Então nós temos que aprender a identificar nos nossos companheiros de caminhada o seu lado bom, o seu lado positivo, porque é isso que nós devemos ressaltar e valorizar nas pessoas. O resto ela está aprendendo, assim como nós, ela está caminhando, ela está buscando se tornar um ser humano melhor. E nós temos que ter a compreensão de ver que o momento dela ainda não chegou. Nós já fomos assim também no passado. Hoje nós somos um pouquinho, talvez, melhores. Mas nós ainda estamos muito aquém de espíritos mais evoluídos e muito melhores do que nós. Então temos que compreender que cada um está no seu tempo. E devemos, assim como Jesus, buscar identificar em cada um o que de melhor a pessoa tem. Perfeitamente, Silvia. No Evangelho de Mateus, há uma sentença que eu gosto e ela traduz bem essa última frase que você comentou aqui nesse texto do Humberto de Campos. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa frase, essa sentença, ela faz nos acionar o sentimento, sim, da questão do arrependimento. Mas é preciso não apenas sentir, é preciso nós trabalharmos também. Então nós temos que fazer por onde? Se arrepender, sim, mas colocar a mão na massa para poder equilibrar aquilo que foi, de uma certa forma, feita de maneira equivocada. e quando a gente faz isso, eu lembro que assistindo um filme, está até no Netflix, chamado Gandhi, e o filme, eu lembro que foi um filme muito antigo, mas o filme é perfeito ainda porque são lições, assim, de ordem moral máxima, né? Desse grande pacificador que é Gandhi. E um dos trechos do filme, quando Gandhi começou a fazer uma daquelas, daqueles seus jejuns, para poder chamar a atenção e pedir a paz que os próprios indianos, sejam eles hindus ou muçulmanos, estavam brigando entre si. E eu lembro que aquele que começou uma dessas querelas, ele se dirige até o grande missionário, disse para ele assim, olha, eu não quero que você morra, porque eu sei que eu vou para o inferno, mas eu não quero levar essa culpa comigo. E aí o Gandhi diz assim, mas o que você fez? E aí ele falou assim, eu comecei, eu matei uma criança, eu esmaguei a cabeça dela, mas eu fiz isso porque eles mataram, os muçulmanos mataram o meu filho. Aí ele diz assim, eu sei como você pode sair do inferno. Se você quiser, eu posso lhe dizer. Ele disse, como? Você vai fazer o seguinte, você vai procurar uma criança mais ou menos desse tamanho, ele aporta qual o tamanho, e você vai se certificar que ela está órfão. E você vai se certificar também que ela é uma muçulmana. E você vai criá-lo com o mesmo amor que você teria pelo seu filho. E vai chamar ele sim de filho. E você vai educar com a mesma educação que ele teria se ele tivesse os pais verdadeiros. Você fazendo isso, você estará se... Redimindo, né? Redimindo. Você estará saindo dessa grande condição sua que é. O que a pessoa ouve àquele homem? Ele começa a chorar, se ajoelha e pede perdão exatamente por isso. E agradece a Gandhi por ter orientado ele assim. E é exatamente isso que a gente está comentando aqui. Jesus sempre queria levantar. Fosse quem quer que seja, por mais odioso que fosse, Jesus jamais pegava a alma humana, o ser humano, o espírito e colocava ele de lado. Dizia que ele tinha condições, na realidade, e ele tem, todos nós temos, de nos redimirmos com nós mesmos. Porque nós precisamos buscar esse nosso amparo dentro de nós. E ele fazendo essa ação, ele conseguiria exatamente aquilo que ele não queria. Que era, na realidade, para ele usar esse inferno. que é essa coisa toda. E para o inferno. Bom, você está ouvindo o programa Jesus sempre. Hoje analisando um texto do livro Luz Acima, do Espírito Humberto de Campos, o nosso irmão X, na psicografia do Chico Xavier. E o nome do texto é Inesperada Observação. Vamos então continuar a nossa leitura. Impressionados com aquela feição dele, Tiago e João, certa feita, ao regressarem de rápido estado em Cesareia, traziam espantados o caso de um ladrão confesso que fora ruidosamente trancafiado no cárcere. Pisando Cafarnaum de retorno, Tiago disse ao irmão após relacionar as dificuldades do prisioneiro. O que diria o senhor se viesse a sabê-lo? Tiraria ilações benéficas de acontecimento tão escabroso? Ouvindo pelo irmão com um indisfarçável interesse, rematou. Dar-lhe-ei notícias do sucedido. Com efeito, depois de abraçarem Jesus de volta, o filho de Zebedeu passou a narrar-lhe a ocorrência desagradável em frases longas e inúteis. Dizia ele, o criminoso de Cesareia fora preso em flagrante em seguida a audaciosa tentativa de roubo que perdurara por seis meses consecutivos. Conhecia através de informações vasto ninho de joias pertencentes à importante família romana e por 180 dias cavara ocultamente a parede rochosa de modo a pilhar as preciosidades sem testemunhas. Fizera-se passar por escravo misérrimo, sofrer açoites na carne, padecer a fome e sede, por determinações de capatazes insolentes, trabalhara de sol a sol num campo não distante da residência Patrícia, tão só para valer-se da noite na transposição do obstáculo que o inibia de apropriar-se dos camafeus e das pedras das redes de ouro e dos braceletes de diamantes. Na derradeira noite de trabalho sutil foi seguido pela observação de um guarda cuidadoso e quando mergulhava as mãos ávidas no tesouro imenso eis que dois vigilantes espadaúdos agarram-no pressurosos. Buscou escapar armas de balde. Rudes bofetadas amassaram-lhe o rosto e dos braços duramente golpeados corria profusamente o sangue. Aturdido, espancado, depois de sofrer pesadas humilhações, o infeliz agonizando fora posto a ferros em condições nas quais talvez não lhe seria dado esperar a sentença de morte. Observe aqui que Joãozinho e seu irmão Tiago, Tiago Maior, haviam presenciado uma cena em que um ladrão havia sido pego em flagrante, em flagrante delito. E eles narram também a situação toda que essa pessoa, esse ladrão havia desempenhado, havia feito várias coisas por mais de 180 dias buscando justamente se apossar do tesouro. E diante dessas circunstâncias, João e Tiago ficam se questionando o que Jesus ia dizer diante de um flagrante delito deste, de um planejamento de mais de seis meses para roubar e tudo mais, qual seria o posicionamento do mestre com relação a isso? Naturalmente que eles no fundo achavam que o mestre não ia desculpar uma coisa dessa. Então eles queriam como sempre, como já vimos anteriormente, eles estavam sempre colocando situações complexas para ver o que Jesus ia dizer. E aí quando Tiago faz essa colocação junto a João, o João diz eu vou perguntar para ele logo te digo. E aí o que acontece? Assim que eles retornam, que eles se aproximam do mestre, começam a narrar com os fatos mais escabrosos, pintando com as piores tintas o que aquela pessoa havia feito. E terminam de narrar e aí eles vão ter então a resposta de Jesus. O que será que Jesus vai dizer a eles após ouvir tudo isso, toda essa narrativa, digamos assim, de tantos delitos praticados por esse irmão que havia sido preso em flagrante? É, realmente algo muito curioso e de fato os irmãos Boanés, Tiago Maior e João, ficou conhecido depois como João Evangelista, eles tinham essa curiosidade qual seria o posicionamento do mestre em relação a um ladrão. O cara, ele durante 180 dias, no caso seis meses, ele ficou arquitetando, sofrendo como escravo ali para poder colocar em prática um plano arquitetado para roubar os tesouros dos seus patrões. E aí quando ele vai agarrar esse tesouro, ele é pego pelos guardas que ficavam sempre de olho para saber se tinha algum ladrão para buscar essa fortuna dos patrões. E logicamente a curiosidade dos dois irmãos ela é imensa. Qual seria a atitude de Jesus em relação a isso? Mas no Evangelho nós vamos observar também o seguinte, Jesus diz que o nosso tesouro está onde estão os nossos corações. E uma coisa importante também que nós temos que tomar até para nosso exemplo de vida é que o errado de hoje ele pode se transformar no correto amanhã. Assim como nós hoje estamos um pouco melhor, como você mesmo acabou de falar aqui no trecho anterior, não significa que nós já tenhamos cometido erro. Então nós não temos a capacidade de apontar o dedo e julgar a ninguém. Até porque o histórico de cada um a cada um pertence. O mestre sempre pede para nós utilizarmos a ferramenta qual? O amor. O amor incondicional, o perdão para que nós possamos reconhecer que o irmão hoje que está falido ou que está equivocado na sua caminhada ele se ampare mais adiante. Então vamos ver qual vai ser o posicionamento do mestre Excel em relação a esse questionamento dos irmãos. Exatamente. Então vamos lá. E aí o mestre ouviu a longa narrativa em silêncio e porque observasse a atitude expectante dos aprendizes neles fixou o olhar percociente e doce e falou se a prática do mal exige tanta inteligência e serviço de um homem calculemos a nossa necessidade de compreensão devotamento e perseverança no sacrifício que nos reclama a execução do verdadeiro bem. Logo após afastou-se pensativo enquanto os dois jovens companheiros se entreolhavam surpresos sem saberem o que replicar. Observa Jesus, né? Olha que interessante. Eles estavam crentes que Jesus ia dizer não, mas ele errou mesmo, ele fez isso, ele fez aquilo e Jesus vem com essa resposta absolutamente inesperada. Jesus vem e diz nossa, mas se para praticar o mal, o mal, que não serve para coisa alguma, ele empenhou tanto esforço, usou da inteligência, fez tantas coisas, imagina o que a gente tem que fazer para praticar o bem. Efetivamente, praticar o mal é muito mais fácil do que praticar o bem. Eu coloco até mais, Silvio, se nós observarmos aqueles grandes espíritos equivocados e que fazem grandes planos arquitetados para poder atingir a sua meta, a sua causa, eu imagino que Jesus tenha pensado o seguinte, se ele virasse e utilizasse o mesmo esforço para fazer o bem, o que atingiria esse espírito? Exatamente. A capacidade ele tem. Exatamente. Então, isso é muito interessante a gente pensar nessa questão. Se para fazer o mal, como ele diz, Jesus fala aqui, se para fazer o mal usou tantas coisas, tanto subterfúgio, tanto situação, imagina se fosse para praticar o bem, imagina o quanto que a gente tem que ter de trabalho, de paciência, de abnegação para praticar o bem, porque como eu falei, praticar o bem é mais difícil, é mais difícil, você precisa efetivamente querer muito e normalmente você precisa sobrepor uma infinidade de dificuldades para você praticar o bem. Quantas vezes nós desejamos fazer alguma coisa, a gente sempre encontra aquele que não quer, que não quer muito, que não concorda, que não quer sair da sua zona de conforto, que não quer mudar a forma como as coisas são feitas, então a gente tem que ter bastante atenção nisso. Jesus foi um grande exemplo, Jesus queria praticar o bem e ele teve uma infinidade de dificuldades para praticar o bem, para nos ensinar o bem. Então, meus queridos ouvintes e internautas, lembramos que aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo na reprise que é sempre apresentada aos domingos às 20 horas e 25 minutos. Também podem ouvir pelo YouTube, assim como pela nossa página do Facebook que é Programa Jesus Sempre. Para os nossos irmãos que desejarem nos enviar mensagens pelo WhatsApp, temos o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21 98486 7633. Lembrando sempre de colocar no início de suas mensagens para o programa Jesus Sempre. E assim, meus irmãos queridos, desejamos a todos muita paz, muita tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro Jesus Sempre. E aí A Rádio Rio de Janeiro